O teu nome é Mateo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro Qual é que é a tua cor favorita? O verde Onde é que nasceste? Na Argentina O que estavas a fazer no dia de 8 de dezembro de 2022? Estava em minha casa festejando a minha família e a minha amiga O que é que? A Copa do Mundo Qual é que é o teu animal, o verde? O leão Que número é que tens? 19 Qual é que vai ser o teu número na camisola? 32 Porquê? Porque me gusta Onde é que estavas na passagem de ano de 2022 para 2023? Na casa de um dos guruguês sobre o plantel A casa de quem? O Seba, o Coate E quem é que está a falar mais? O Barte e o Franco Israel Quem comeram? Carne, a morir E a que horas achaste da casa? 2 de la manhã Usas pé direito ou pé esquerdo? Derecho Qual é a tua posição? Mediocampista central Qual é que é o teu prato favorito? O asado De que? Carne Carne de que? De vaca Muito bem Como é que se pronunciou o teu último nome? Tan longo Tan longo E como é que se sente o Brasil no esclavo do Sporting? Contento Muito contento Ode! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma